Muitos ministros queriam ser sólidos, que eles nem estavam com o Saloia, hein? A tal portareza com o Saloia é o tal Cusa Barreto. Mas nem não consegue ele, hein? 15 anos da Saloia TV. Centenas de vídeos feitos com a última áfora. Vamos aqui recordar alguns. 5, 10, 15. 15 anos de Saloia TV. Quem foi o primeiro rei de Portugal, quem foi os primeiros habitantes, e quem foi as 5 coisas, a gente não sabe responder. E você sabe? Sim. Eu, por acaso, até sei. Então, quem foi o primeiro rei de Portugal, toda a gente sabe. Pois. Bem, alguns universitários parecem que não sabem. Mas, amigo, toda a gente sabe. Mas, se calhar, ninguém sabe onde é que ele nasceu. Que é essa que ainda me falta saber. Pois, isso está pouco provado. Dizem que foi em Viseu ou Guimarães. Outros dizem que foi em Santa Maria da Feira. O que interessa é que ele nasceu e temos um país graças a ele. Agora, diga-me lá uma coisa. E porquê que o D. João Quinto mandou fazer o Convento de Máforas? Olha, porquê? Porque o gajo foi... O gajo, naquele tempo, já havia ladrões, homens. E o gajo, roubando o dinheiro aos brasileiros, mandou construir. Não, mas porquê que ele fez aquela promessa? É, pá, isso aí não sei. Eu aí não sei a promessa, foi porque ele tinha dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, não o fazia. Eu ouvi dizer aí umas histórias, mas pronto. Ah, pá, ou estou longe delas. Estou longe delas. Acho que ele não conseguia ter filhos e depois teve uma série deles. Esse não sei. Mas foi ele ou foi a mulher. Então aquilo foi construído quando se passaram. Então o gajo, se fosse o homem que tivesse filhos, arranjava-me uma fortuna, porra. Ai, não se esqueçam. Da segunda petição para pôr aqui no Funchal o nome do Timáforo numa rua. Os tipos da câmara são teimosos e a gente teima. Está aí o link em cima. Carreguem lá e assinem a petição. Cinco, dez, quinze. Quinze anos de Saleia TV.